Salva os caboclos! Oxalá do queixamu! Que os caboclos vão embora pra não andar! Oxalá do queixamu! É madrugada! Meu caboclos já cantou! É madrugada! Meu caboclos já cantou! Que os caboclos vão embora pra não andar! Oxalá do queixamu! Que os caboclos vão embora pra não andar! Oxalá do queixamu! É madrugada! Meu caboclos já cantou! É madrugada! Meu caboclos já cantou! Que os caboclos vão embora pra não andar! Oxalá do queixamu! Que os caboclos vão embora pra não andar! Oxalá do queixamu! Oxalá do queixamu! Oxalá do queixamu! Oxalá do queixamu!